E aí galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo e agora continuando essa série de Civilization 6 E bem galera, é o seguinte, vamos lá continuar aqui com a nossa guerra religiosa Mano, essa guerra religiosa tá bem fudida, mano, tá até complicado Eu poderia resolver ela com uma guerra militar, tá? Vou ser bem sincero Poderia, poderia sim, mas eu não quero fazer isso agora Porque eu tenho certeza que se eu atacar um, o resto vai atrás Se eu ficar em guerra com todo mundo ao mesmo tempo, vai ser um problema, entendeu? Cara, até agora eu tô impressionado com o tanto de coisa que Toronto tem, mano Como é que Toronto tem tanta unidade militar? É uma cidade só com 10 de população, o cara tem mais exército que eu, mano Obviamente a gente tem mais qualidade, mas mais exército eles têm Tá maluco, mano Enfim, eu vou tentar ir construindo aqui sim alguns mosqueteiros Eu vou tentar fazer Porque, enfim, a gente precisa, né? Modernizar o nosso exército E... Já vou meio que preparar já pra uma futura guerra Acho que, acho que é interessante isso aí Né? Gerendo ou não? O Cante fez paz com Trajano Trajano fez paz com Gilmar Gamesh Trajano fez paz com Montezuma Quem que é esse Trajano, minha gente? Hum... É o Romano É o Império Romano Grande Mercador Cara, outro Outro Grande Mercador, cara Você tá maluco? Tem 50 mil grandes mercadores? Vem pra cá, meu parça Vem pra cá que ele vai precisar das suas bênçãos aqui Apóstolos operam como médicos Força religiosa Com certeza Com certeza Precisamos de força religiosa Esse cara tá dando a minha taca Que é a porra Tá, não tem nenhum lugar bom pra conseguir construir Olha que coisa maravilhosa Mas eu vou construir aqui Ahn... Eu acho que eu vou construir Tá, eu vou construir essa especiaria aqui Bom que a gente tem poder de comércio, né? Pra gente necessite Só no próximo turno Pra eu melhorar ali, tá? Pra eu espalhar Espalhar a palavra Ok Esse meu cara aqui vai ficar aqui por enquanto mesmo Não tem como fazer muita coisa, não Melhorar a produção Ok, meu parça continua andando pra lá Aqui a gente vai mudar a produção também E... É, Cairo agora tá com produção pra caramba, viu? E... Ah, meu cavalinho agora vai ir pro norte Beleza Exatamente o que eu estou querendo Você pode ficar aqui quietinho Próximo turno Onde estão os meus cavalos aqui? Aqui Então vem pra cá Isso que eu quero mesmo, meu cara Isso que eu quero Eu quero que você vá lá ver Como é que tá Roma Vamos dar uma visitinha a eles lá, né? Adoro que o Império da Suméria, mano Tá todo convertido por outras religiões De menos De menos a capital De menos a capital De menos a capital De menos a capital O tempo se mudou E a era de delegacia diplomática Se passou Ok Um diplomata é um homem Então agora não tem mais delegação Mas sim tem embaixada Ok 50% de produção de espiões Mais um de ouro, primeiro emissário não Mais dois de ciência a cada cidade-estado com qual você é suzerano Não, nenhuma dessas me interessa Hum, iluminismo Hum Você vai vir pra cá E ainda por cima ganha dois emissários Aí sim, moleque Vamos lá, com quem que eu vou virar suzerano? Não tem como eu melhorar a minha relação aqui com Lisboa Ou com esse cara aqui Mas dois de fé sagrado em cada distrito Daqui as carinha ali Acho que eu vou pegar aqui da vez A Suméria que é suzerano Eu vou virar suzerano Exatamente Vamos converter ali, né Que o bagulho aqui tá meio tenso Inclusive eu preciso de comprar mais uma aposta Coisa que não dá pra fazer agora, né Não dá mesmo Enfim, eu vou investir a aposta mesmo, cara Não vou fazer nem missionário Mas é a aposta o bagulho Porque eu sei que o cara Toda hora tem batalha Toda hora ele tá aqui essa porrinha, né A bagulha é a aposta Falta só um trabalhador aqui Então eu vou construir aqui Que aumenta a produção Manaus precisa de produção Inclusive tem como eu fazer aqui com Manaus? Tem, tem sim Então faz lá Porque Manaus tá precisando de ajuda, velho O máximo de coisa que eu vou conseguir oferecer pra eles melhor Samurai do Japão Essa unidade deve ser especial deles, né Eu acho Acho que tá bem na cara, né Continuar explorando ali o oceano Porque o nosso continente Eu acho que a gente já viu tudo Agora falta só a gente Ver onde tá o outro continente E explorar os outros caras Que são oito jogadores A gente achou seis até agora A gente achou seis até agora Os nórdicos também declararam guerra, né Que foi guerra formal, né Guerra surpresa não É guerra formal, mano Então eles tem casos velhos Eles tem motivos pra declarar a guerra contra mim Eu não sei quais, mas eles tem Eles estão declarando guerra formal Pra ser bem sincero, carinha Não acho que vai mudar muita coisa, não Cara, a gente ganha deles muito fácil Obviamente que a gente vai ter um pouco de trabalho A gente vai ter As coisas vão ser tão simples assim também não Até porque também a gente tá no meio da guerra religiosa Mas dá Olha aí pra você ver Eu quero ficar na minha Mas os caras não deixa É isso que tá acontecendo, cara Toda hora eu tenho alguém me declarando guerra E eu não quero guerra Tá falando na minha Eu falei pra vocês que eu ia me preocupar Com a guerra religiosa Aqui eu não ia tá de boa Suave Guerra religiosa é pacífica Mas não Não A gente tem que declarar guerra contra aquele cara Independente das circunstâncias A gente tem que mexer com ele Beleza então Vem pro pau, otário Vem pro pau Cai dentro Só isso que eu digo Acho que eu gostei Isso aqui mesmo Até porque ele dá um pouquinho de fé Os nórdicos, mano A Noruega Eu nem me preocupo tanto assim com isso Vou ser bem sincero É questão do outro lado do mundo Os caras estão lá na puta Que pariu Olha A disseminação religiosa Elimina outras religiões Isso é bom Caralho Continuar explorando o extremo sul Aqui do mapa Eu acho que eu cheguei no mais sul possível Deve estar fazendo menos 40 graus Estão no sul que eu estou Eu inclusive Continuo explorando aqui Meu cavalinho Eu acho que eu também cheguei no máximo Aqui no norte Eu acho que então Eu descobri o extremo sul e o extremo norte Ou não Enfim O extremo norte Não deve estar muito longe daqui Vou pegar meu cavalinho Vamos vir aqui pra Uruk E agora a gente vai ter que Dar um jeito de Atacar os caras Vamos começar Comprando mosqueteiros A gente vai começar Comprando uns mosqueteiros Aqui só pra falar Tipo assim Opa Eles tem mosqueteiro Opa Eles usam pólvora A gente não Ai quem sabe Eles pensam um pouquinho Inclusive o outro cara Que me declarou guerra Esse cara aqui Ele só tem sorte Porque o único porto Que eu tenho Que é Manaus É muito ruim Aff Ele também me declarou guerra Todo mundo me declarou Tá Tá Calma 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 É isso aí que eu não queria Todo mundo me declarando guerra Ao mesmo tempo E é o que está acontecendo Tá Tá Calma Tem que ter muita calma Muita calma nessa hora Porque a guerra vai começar A ficar complexa Não só isso Mas ele tem os aztecas E Roma Que me declarar guerra E eles podem Inclusive eles tem muita chance De me declarar guerra Principalmente Roma Porque a gente está tendo Uma guerra religiosa com eles Então Só pensar um pouquinho Que tipo assim Eles vão ver muita vantagem Na guerra dessa Tá Então vamos lá A gente vai precisar de agora Focar bastante em produção De unidade militar Coisa pra matar os outros Ok Mas primeiramente Antes de focar nisso Eu vou focar em produção Aqui Por enquanto Então vou construir algumas coisas Que é muito em produção Pra construir mais rápido A gente tem dois mosqueteiros aqui Eu vou mandar eles Pra Suméria Acho que dois mosqueteiros E um cavaleiro Já vão dar Pra dar uma quebradinha Né Esse cara aqui Eu acho que eu vou mandar ele Pra São Paulo Aumenta bastante a produção Esse meu apóstolo Você vai vir pra cá Cara Aqui Aqui A gente vai comprar Eu mando aquele outro cara Pra lá Porque ele tá Com aquela habilidade De tirar os outros caras De outras religiões Né Do Da cidade E Salvador tem muito Outras religiões ali E tal Então Acho que vai ser bacana Não sei Ok Continuamos nos seguindo Com meu barquinho Reto Né Dá pra melhorar aqui Bastante com Salvador São Paulo também Dá uma rota aqui Com Salvador 35 de produção 35 também 26 Esses caras ali São da Suméria Acho que é os carros De guerra deles Nossa Olha o tanto de vida Que eu tiro deles Os caras ainda Usam carros de guerra Carros de guerra Carros de guerra Sério 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 Imagina se eu consigo Dominar todos esses caras Que me declararam guerra Imagina Imagina só Começa pelo Japão O Japão tem só 4 cidades Sendo que duas são pequenas São relativamente pequenas E duas são grandes Acima de 10 Eu considero grande Então já começa pelo Japão Já que não é tão forte Assim E que tá no sul Sozinho Tá fechado Qualquer seu país Suméria tá na minha fronteira Ali né Agora Noruega tá lá No quinto dos infernos Eu realmente não faço nem ideia Então eu acho Acho que eu vou fazer aqui O seguinte Vitórias em combate Contra a unidade Das anteriores Conceito em ouro Igual a 50% Não Não 4% de coisas É isso aqui não vai adiantar nada Porque a gente não tem Uma religião oficial Acho que eu vou pegar Essa aqui ó Que me dá mais movimento Vai ser interessante Isso aí agora Ter Movimentos aqui Vamos matar essa aqui Morreu Damasco Pode ser Rio de Janeiro Tá com uma produção grande Dá inveja Acho que aqui Eu vou construir Unidade militar Aqui eu vou construir Algumas Dá pra construir Musquete Que eu acho que eu vou construir Mano Musquete é muito bom Musquete é muito forte Em comparação com essas Outras eras Fraga É muita 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 vantagem Que tem Que tem Os caras estão chegando aqui Com uns cavalinhos Vou tacar Os kits Então eu estou com Dois emissários Pelo jeito sim Eu vou ter que escolher Quem que eu quero Tem esse Mais dois de produção Mais dois de produção Em cada zona industrial Quando produzir maravilhas Ou isso aqui Que me dá dinheiro O que eu quero Eu quero dinheiro Eu acho que eu vou virar Suzerano desse cara aqui De Jerusalém Só pra eles pararem De declarar guerra Suzerano nenhum Então já não está mais Em guerra comigo O que já é vantagem O Japão Antes de chegar aqui Já está levando o rabo Antes de chegar aqui O cara já vai sofrer Só o comércio interno Que a gente pode fazer Aqui Já me dá uma vantagem Absurda Só de produção O bombarquinho O bombarquinho lá Vem seguindo reto O cara está com problema Na bússola No sabor da direção Apóstolo Aqui Beleza Ia ter disseminações Estas Não Mas aquela ali Não Nenhum dessas duas Interessantes Estão Focando em converter Mesmo Ah Fugiu com o cavalinho Não aguentou Né Não aguentou A pressão Roma Denunciou O Japão Cara Essa cidade Já está com Quatro De população Caralho Ah Os caras Estão Pilhando Mano Nossa Senhora O pior É que Os samurais São fortes Né Isso é verdade Aqui Os lá São fortes Balística Canhão De campo Ter dois Fortes Acho Que vou fazer A balística Aqui Mano Porque De qualquer Forma Eu Preciso Mano Preciso Daqui A porra Deu Aí Aí sim Convertemos Pro Protestanquismo E Aqui A gente Tem A Forte Deles Ali Que não É legal Prefiro Sai De perto De perto É Os caras Chegam Com mais Cara Aqui Esse cavaleirinho aqui, apesar dele ser Entre aspas Ultrapassado, não é tanto Mas ele é forte Ele aguenta bastante porrada Esse cara não passou de nível Força de combate em destas terrestres Nao de cavaleirinho pesado, aliás Vou vender pra cá e vou melhorar Esse meu cara aqui vai vir pra aqui mesmo Esse aqui continua navegando Forever, pra sempre Olha os caras colonizando aqui Olha o tanto de apostas que eles tem Puta que parou Onde que os caras conseguem tanta apostas? Os caras tiram apostas da bunda Vou usar ele pra tentar converter aqui Rio de Janeiro, Guarulhos, lá 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 Essas regiões aí Dá pra me avançar aqui, mas não vai dar pra fazer muita coisa não Eu preciso da arma de círculo ali A cidade ali é forte Aquela ali é forte Aquela capital deles O que que um cara tá fazendo aqui? Não sei Faço nem ideia Essa cidade aqui dentro Eu acho que também é forte, né? É forte sim Ué, por que que... Nossa, o movimento Totalmente errado aqui Eu disse Roma, se fosse esperto Ele usaria essa guerra Pra tentar dominar também Eu acho que é isso que eles vão fazer Onde esses apostas estão? Troca de governo Troca de governo Uma biblioteca Eles vão destruir tudo ali, velho Tem como não Eu devia ter mandado esse cara pelo outro lado Vem pra cá, cavalo Pode atacar ele aqui, né? Não, 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 não Eu não tinha visto essa cidade Ela não tava no meu mapa Mas depois que eu vi Depois que eu vi que tinha uma cidade aqui Aí já era tarde demais Depois que o Simancol bateu Tá ligado? Aí eu tinha mandado um cidadão suicidado É, os caras tão chegando aqui com uma porrada de coisa, né? Inclusive Eu vou ter que escolher aqui os besteiros deles Inclusive o que daria pra me comprar? Cavadão nobre, besteiro Mas esses não são bons, cara Eu achei que comprar o Bombarda Bombarda sim O Bombarda é a arma de circo fudido Só que é muito cara Muito, muito cara Bem, no Noruega eu acho que ele me declarou guerra mais sob pressão dos outros Do que por realmente querer declarar guerra Porque, mano, os caras não tão presentes aqui Os caras tão pilhando tudo aqui, velho Vocês vão pagar, filho? Com juros Ópera é quando um cara se derrubar Com juros bem altos Minas Gerais Opa! Eu acho que a gente vai conseguir aqui agora, hein? Os nossos negocinhos Mais 500% da unidade de corpo a corpo Ah, eu precisei disso Sim Preciso disso aqui, ó Exatamente Exatamente Pra acelerar A construção de Mosqueteiro Essas coisas Que é as unidades Principais agora, né? Dá pra matar isso aqui, ó Mata esse cara aqui, velho Depois eu conserto os carinhas lá, de boa Já tem que ser oficina Então eu vou continuar atacando aqui o Querido cidadão ali Na produção aqui Eu não sei o que eu coloco, não, mano Mosqueteiro é 4 turnos Bombarda é 6 Acho que eu vou construir a bombarda mesmo Ela é boa tanto pra defender quanto pra atacar Arsenal Mais 3 Aqui em você eu posso construir isso mesmo Jerusalém Eu vou ser o suzerano Pronto Então Jerusalém é nosso amiguinho Queimando essa porra Olha, a gente já consegue atravessar Nossa, olha como é que o mapa é grande Tem outro continente aqui, ó Tá vendo? Tá vendo aqui a distância? Nossa, dá pra ter outro continente igual o meu aqui Tão grande que é o mapa Muito grande, velho Esses carros de guerra estão totalmente obsoletos, mano Isso, mera, boa parte da exerteza é isso Temos um construtor aqui O que fazer com ele? Construir Como sempre, não é mesmo? Aquelas promoções que eu tenho ali pra fazer Não fazem diferença nenhuma Morreu Morreu Acho que ele tá até suicidando essas carroças dele, velho A gente não tá nem querendo mais Preciso comprar uma bombarda mais ou menos por aqui, ó Porque eu já tô começando a dominar essas cidades aqui Que são um pouco mais fracas Principalmente essa aqui Que tem dois habitantes, né? Os caras vão tentar dominar aqui, ó Acho que eu vou comprar um apóstolo aqui Pra tentar combater esses outros apóstolos Opa Essa aqui é bom Com certeza Isso aqui eu vou deixar melhorando mesmo Aqui a gente pode usar Aquela promoção lá não faz diferença nenhuma Pelo jeito o Japão O exército desse resumo é aquilo ali Que a gente tá vendo Não muita coisa a mais O que é bom pra gente Boa notícia Porque o que eu tô vendo ali Não tem muito mais, não Agora eu vou tentar achar o outro continente, né? Que tá por aqui Se eu for essa caravel Eu com certeza ia achar mais rápido Suméria Devenciou Roma Olha 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 Isso é bom, mano As tensões ali Entre os caras ali Tá 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 Acirrado O bagulho Cadê isso, mano? Eu quero ver os títulos pegar fogo Pera que os caras estão destruindo tudo Pra você ver Esse filho da mãe Eles estão aqui só pra encher o saco, velho Eles sabem que eles não vão dominar a porra da cidade Eles estão rebentando tudo aqui Mas que caralho, né? Um grande dinheiro Um grito e Tá E uma coisa que eu não tinha feito até agora, né? Tem que ver como é que funciona Não, pera Damasco Você não vai produzir fábrica não, meu parça Você vai produzir unidade militar Você mosqueteiro E Você aqui Você já não tem tanta produção assim Então você pode constrafar Vamos com calma aqui, né? Pra ver como é que tá A cidadezinha dos queridões aqui Tá de boa Os caras não tem exército, não, velho Os caras não tem exército, velho Pra peitar Não tem Inclusive aqui eu acho que não vou produzir isso, não Vou produzir alguma unidade militar Eu acho que vai ser mosqueteiro Não, mentira Eu tenho que produzir bombarda, velho Mas bombarda demora muito tempo Eu acho que bombarda eu compraria Só que eu compro pra você tirar o mosqueteiro daqui Tá Isso a gente faz Haha Agora sim a gente vai ter uma unidade de circo Boa Pra que que esse cara faz, hein? Ah, ele precisa estar no centro Ativa o Eurek pra uma tecnologia E aleatralmente A oficina concede mais uma de pintura Beleza Eurek então Na balística Esse meu botedor Tá num lugar muito bom Eu nunca vendo o que tá fazendo Eu vou agora tentar destruir Esse samurai deles aqui Que tá com o Yeti, né? Enfim, galera Eu acho que eu vou encerrar esse vídeo por aqui, tá? Mano, todo mundo agora declarou guerra contra mim Mas eu acho que a gente consegue segurar todos eles Suméria A Suméria não vai chegar nem me atacar, mano A Suméria a gente vai atacar A gente já tá atacando eles, né? O Japão tá me atacando Mas pelo jeito o exército deles é esse aí que a gente tá vendo Não é muito mais que isso, não Então se a gente conseguir segurar as pontas E destruir esse exército que a gente tá vendo aí O que não é uma coisa extremamente complicada Mas tem uns samurais Que eles são relativamente fortes Mas é só aguentar É bem de boa Se a gente conseguir A gente consegue arrebentar eles tudo E o Japão é um império bem pequeno São quatro cidades só Então dá pra pegar E eles estão sozinhos também A Suméria é de boa Agora a Noruega, mano A Noruega eu não faço nem ideia de onde eles estão Eu não sei nem onde eles ficam Então eles já é uma nação Tipo assim Eu já não conto em dominar Mas se dar Vai fazer o que, né? A gente domina também Mas é isso aí, galera Vê se é isso por aqui Se vocês gostaram, por favor Não esqueça de deixar seu like E atrasar os furidos Não esqueça de compartilhar esse vídeo Na página do Facebook Tá na descrição Dicas construtivas e sugestões Existem nos comentários Que isso é muito importante E isso aí, galera Muito obrigado a todos A gente vai ver a próxima Fui